Música Olá, veja agora as principais informações da região no Noar Notícias. Música E as obras do viaduto das almas foi adiada mais uma vez. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, publicou o edital destinado à contratação de empresa para execução de serviços necessários à realização das obras. De acordo com o Diário da União, as propostas serão abertas no dia 26 de agosto e a empresa que apresentar o menor preço será escolhida para execução dos serviços. O prazo dado à empresa para a conclusão da obra é de sete meses após a assinatura do contrato. Existem vários tipos de queijos produzidos em todo o mundo. Você vai conhecer agora alguns tipos de queijos mais conhecidos em Minas. E quem mostra é a repórter Adriana Spinelli. Frescal, padrão, canastra, prato, trancinha, mussarela, Minas. Queijo é bom demais da conta, sou. Em qualquer lugar do mundo, se o assunto é queijo, tem mineiro no pedaço. Mas afinal, quem surgiu primeiro? O queijo ou o mineiro? Eu sei, eu sou paulista. O mineiro chegou depois aí no cheiro dele. O mineiro só aperfeiçoou o queijo. A história da humanidade registra que foi o queijo inventado há 12 mil anos antes de Cristo. Segundo a lenda, Aristeu, um dos filhos de Apolo, é que descobriu o produto. A partir daí, encontramos vestígios de queijo nas passagens bíblicas, nas tumbas egípcias, na Grécia e na Roma Antiga. Nos mosteiros da Idade Média, na Revolução Industrial. E não é que em pleno século XXI, o produto continua fazendo sucesso? De sabores variados, o queijo virou sabor de Minas e ganhou a sua própria cara. Tanto que em maio de 2008, o queijo de Minas tornou-se patrimônio cultural e material brasileiro. Interior ao capital, nas feiras, no mercado central, nas lanchonetes ou restaurantes finos, botecos e mesas de café. Sofisticado ou não? Não precisa marcar encontro. Falou em queijo? Tá falando de Minas, uai! Não vivo sem queijo. É impossível viver sem um queijo, né gente? Mais uma vez, a Casa de Música de Ouro Branco se destaca como uma das mais importantes incentivadoras do aprendizado musical em Minas. Estão abertas as inscrições para o projeto Dando Cordas e Sopros, que conta com o patrocínio da Gerdau Assuminas. Podem participar da seleção crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos e que estudem preferencialmente em escolas públicas de ouro branco. Os alunos terão acesso gratuito às aulas, instrumentos e material didático. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho, na sede da Casa de Música, que fica na Avenida Augusto Barbosa da Silva, 313, no bairro Pioneiros. E na sede do Crass, que fica na Avenida Macapá, 113, no bairro Luzia Augusta, das 14 às 18 horas. Os candidatos também podem se inscrever pelo e-mail casademusicaob.com ou pelo telefone 313742-3553. E a Associação Comunitária do bairro Tiradentes, em Ouro Branco, realiza no dia 31 de julho o Forró do Povão. O evento vai reunir fundos para a Associação do Bairro. A abertura das barracas é às 18 horas, com apresentação especial do Grupo Lesma, de Conselheiro Lafayette. Às 8 da noite, a dupla Guilherme e Mantena fazem um grande show. Às 22 horas, a dupla Lucas e Laís sobe ao palco e encerra a festa em grande estilo. A entrada é gratuita. O Forró do Povão acontece na Rua Nações Unidas, no bairro Tiradentes, e tem patrocínio da Prefeitura de Ouro Branco. A partir do dia 1º de agosto, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, inicia em todo o país a coleta de dados para o Censo 2010. Em Ouro Branco, 35 pessoas foram capacitadas, sob a orientação de agentes censitários regionais. O treinamento aconteceu de 19 a 23 de julho, na Escola Municipal Maria Auxiliadora Torres. Num total de 44 horas, os participantes receberam cartilhas, assistiram vídeos, explicativos e tiveram aulas práticas de utilização de PDA, um aparelho digitalizado que irá agilizar a coleta de dados para o Censo 2010. O morador visitado pelo recenseador poderá responder as perguntas do Censo no período máximo de 15 minutos, o que proporcionará mais agilidade, tanto para visitar as residências, quanto para computar os questionários do Censo 2010. Entre as perguntas está o número de moradores do domicílio, sexo, renda e escolaridade, além da existência de aparelhos eletrônicos, energia elétrica e até se a família é liderada por casais do mesmo sexo. Para fazer a pesquisa do Censo, os recenseadores serão identificados com colete, crachá e PDA, e irão coletar as informações através de entrevistas diretas, com perguntas listadas sobre a forma de questionário, a ser preenchido no computador de mão. Caso o morador não seja encontrado em sua residência, o recenseador irá retornar mais vezes, para que ele possa responder o questionário. Se novamente não for encontrado, o IBGE disponibilizará uma possibilidade de o questionário ser respondido pela internet. Neste caso, o morador receberá do recenseador o envelope, contendo um código de acesso ao site, onde o questionário será preenchido. A Prefeitura de Ouro Branco é parceira do IBGE, cedendo sala, transporte e telefone de contatos aos recenseadores, para que eles possam descarregar as informações e enviá-las à sede do Instituto. O escritório do IBGE fica na rodoviária de Ouro Branco. E desde o fim de semana, Ouro Branco reúne espetáculos e apresentações culturais. É o 5º Festival de Inverno, que até 1º de agosto traz a programação especial. Música, teatro, oficinas, gastronomia e dança fazem parte da agenda do evento. Confira como foram os primeiros dias do festival. Música, teatro, oficinas, gastronomia e dança.